Pontal contabiliza o prejuízo com a destruição de túmulos e lápides do cemitério. Ladrões invadiram o local e furtaram as últimas lembranças de muitos entes queridos. Infelizmente, não é a primeira vez que o crime acontece. O rastro de destruição está por toda parte. Recentemente, o cemitério de Pontal foi novamente invadido. Lápides foram furtadas, túmulos depredados e fotos de entes queridos levadas. A gente chegou aqui e viu essa destruição e a gente ficou muito triste. Porque as pessoas têm que respeitar pelo menos os mortos, né? Eu acho que é digno, eles não estão incomodando ninguém. Então, respeitar pelo menos os mortos. Observe este túmulo. Ele foi totalmente revirado? Tudo foi levado. A população está cansada da situação. O que chamou a atenção é a facilidade que eles têm de entrar e praticar o ato de roubo, o ato de quebra-quebra. A cem metros daqui está a polícia municipal, não tem a ronda da guarda, né? Aí fica muito fácil. Isso chama a atenção. Falam que vão tomar as providências, que vão fazer isso, que deputados estariam para poder mandar dinheiro. Não vão mandar mais porque houve corte, você entendeu? E o prefeito em si sempre alega que a prefeitura tem caixa. Muitas das obras na cidade, algumas coisas que estão fazendo aí, falam que é com recursos próprios. Mas não tem nada, nenhuma verba que poderia amenizar o sofrimento das pessoas que está acontecendo aqui no cemitério. E depois de tudo, por trás de cada túmulo, restou uma mágoa. Mágoa de familiares que agora sofrem, sem talvez a última lembrança de seus entes queridos. E algumas pessoas aqui em Pontal se questionam como é que os criminosos conseguiram invadir o cemitério. Mas a resposta está na ponta da língua do seu Cláudio. A resposta é simples. É a falta de segurança. É a falta de competência do poder público. Dar condições para que a guarda municipal possa trabalhar para poder fiscalizar. Eu vejo uma solução para isso. Que suspenda o muro do cemitério, coloque iluminação em vários pontos do cemitério, para que a guarda municipal possa entrar e dar visibilidade, assim com essa luz, inibir os vândalos. De fato, os muros são baixos. As árvores e a grande quantidade de túmulos tornam o local ainda mais vulnerável. À noite, a escuridão é intensa. Segundo esta advogada, a prefeitura pode ser responsabilizada em relação aos prejuízos da população. A responsabilidade do município com relação ao patrimônio ali do cemitério municipal é objetiva. E isso significa que ele, se as pessoas procurarem um advogado de sua confiança e entrarem com uma ação por perdas e danos, o município vai ser responsabilizado, tanto material quanto moralmente. Infelizmente, o crime já atingiu o cemitério outras vezes. A população segue à espera de uma solução do poder público. Davi Florim de Pontal para o Jornal da Clube. A prefeitura de Pontal não se manifestou.